Olá, meus amores, tudo bem? A Pró William está aqui morrendo de saudade de vocês. Mas preparei sim a aula de vocês, né? Bem legal, onde vocês hoje vão aprender, olha o quê? Substantivos simples e compostos. O que é que nós vamos entender hoje sobre substantivo simples e composto? Vamos ver? Vejam bem. Então, substantivo simples é formado por uma só palavra. Como assim, Pró William? Vamos entender aqui melhor. Vejam bem, gente. Quando nós estamos indicando, falando, expressando alguma coisa, usando apenas uma única palavra, esse substantivo vai ser classificado como substantivo simples. Como, por exemplo, moleque. Eu quis me referir a essa pessoa. Então, quando eu estou me referindo a alguma coisa, utilizando apenas uma única palavra, esse vai ser um substantivo simples. Olha aqui do lado. Cachorro. Usei apenas uma palavrinha para expressar aqui, né? Olha essa imagem. Então, quando eu uso uma única palavra para expressar aqui alguma coisa, aí sim vai ser substantivo simples. Vamos ver aqui outro exemplo também. Tesoura. Tesoura. A palavra tesoura também é um substantivo simples, porque é formada apenas por uma única palavra, certo? Como aqui a palavrinha mesa. A palavrinha mesa, a gente, para escrever, né? O nome desse objeto, nós usamos apenas uma única palavra. Então, todos esses exemplos que a Pró deu, como moleque, cachorro, tesoura, mesa, todos eles vocês compreenderam, porque em uma única palavra que eu pronunciei, vocês ficaram sabendo o que estava se referindo a cada uma delas. Lembrando que elas foram escritas apenas com uma única palavra e que eu soube o que era que a Pró estava indicando ali. vocês souberam identificar exatamente com uma única palavrinha. Vamos ver aqui, gente. Agora, o substantivo composto já é diferente. Por quê? Porque ele é formado por duas ou mais palavras. Ele não só pode ser formado por uma única palavra. Ele é formado por duas ou mais palavras, para que a gente possa entender o que eu quero falar ou indicar algo sobre o nome que eu estou pronunciando. Vejam bem aqui. Olha aqui. Beija, flor, um pássaro, né? Se eu falasse beija, ia ser um substantivo o quê? Simples, mas a partir do momento que eu usei duas palavrinhas para mostrar a vocês sobre o que eu estava falando, aí sim é um substantivo composto. Eu usei a palavrinha beija e usei a palavrinha flor para identificar, mostrar a vocês que é sobre esse pássaro que eu estou mostrando para vocês aqui na imagem. Beija, flor. Lembrando que na palavrinha composta, vocês estão vendo esse sinalzinho aqui, que é chamado de hífen. Então, toda palavrinha composta, ela tem que ter um hífen aqui. Todas não, gente. Algumas palavrinhas compostas, elas são formadas por duas palavrinhas ou mais e a separação dessas palavrinhas é com um hífen. Olha aqui, esse doce que é chamado pé de moleque. Então, para vocês identificar esse doce, na hora que eu fui escrever, eu precisei usar a palavrinha pé de moleque, só que não pode ser junto. Eu precisei usar o quê? O hífen para fazer essa separação dessa palavra composta, porque a palavra composta é formada por duas ou mais palavras. Vamos ver aqui outro exemplo. Guarda-chuva. Eu usei o substantivo guarda e também chuva para formar o nome desse objeto aqui que é guarda-chuva. Só que não pode ser coladinho, é uma palavra composta e precisa ser usado o hífen, certo? Como também aqui, ó, cachorro quente, né? Então, um alimento que nós comemos no momento de lanche. Então, usei a palavrinha cachorro, usei o hífen e a palavrinha quente para formar um substantivo composto como cachorro quente. Vamos ver aqui, gente. Ó, existe alguns substantivos compostos que não têm hífen. Então, vai aparecer alguns substantivos compostos que eles não vão ter hífen. Tem palavrinha, sim, que tem hífen e tem outras palavrinhas compostas que não têm. E eu trouxe como exemplo para vocês essas três palavrinhas aqui. Girassol, certo? Que é uma palavrinha composta, mas não tem o hífen. E pontapé, também não tem o hífen. Paraquedas, também não tem o hífen. Então, no livro de vocês tem um texto onde vocês vão ler, tem todo o assunto que a Prá-Williane colocou aqui, mas também tem um textozinho onde vocês vão conhecer outras palavrinhas e que vocês vão tentar fazer as atividades, né? E quando a Prá-Williane retornar na próxima aula, eu vou fazer as correções e aí vocês vão entender melhor ainda, ok? Lembrando aqui, mesmo finalizando nossa aula, vocês vão prometer a Pró que vão se dedicar, vão estudar, vão buscar em outras fontes, né? Esse assunto que a gente viu hoje para se aprofundar mais ainda, certo? Lembrando que a palavrinha simples é formada apenas por uma única palavra e a palavrinha composta formada por duas ou mais. Lembrando que João e Alice trouxeram, sim, aquela mensagem de incentivo para vocês. Vamos ouvir? Que diz o seguinte, que todos os nossos dias sejamos despertados pela vontade de viver e nunca, de maneira alguma, nos falte fé para recomeçar os nossos dias. Um beijo da Pró-Williane. Um beijo da Pró-Williane.